A Todo Mundo A Todo Mundo eu dou psiu Perguntando por meu bem Tenho coração vazio Vivo assim a dar psiu Sabia vem cá também Tu que andas pelo mundo Tu que tanto já voou Tu que cantas passarinho Alivia minha dor Tem pena a Deus Sabia diz por favor Sabia tu que andas pelo mundo Sabia onde anda o meu amor A Todo Mundo eu dou psiu Perguntando por meu bem Tenho coração vazio Vivo assim a dar psiu Sabia vem cá também A Todo Mundo eu dou psiu Perguntando por meu bem Tenho coração vazio Vivo assim a dar psiu Sabia vem cá também Tu que andas pelo mundo Tu que tanto já voou Tu que cantas passarinho Alivia minha dor Tem pena a Deus Sabia diz por favor Sabia Sabia Tu que tanto andar Sabia Onde anda o meu amor Sabia Tem pena a Deus Sabia Diz por favor Sabia Tu que tanto andar Sabia Onde anda o meu amor Sabia Tu que andas pelo mundo Sabia Tu que tanto já voou Sabia Tu que cantas passarinho Sabia Alivia minha dor Alivia minha dor Tem pena a Deus Sabia Diz por favor Sabia Tu que andas pelo mundo Sabia Onde anda o meu amor Sabia Tem pena a Deus Sabia Diz por favor Sabia Que tanto andar Sabia Onde anda o meu amor Alivia minha dor Sabia Tem pena a Deus Sabia 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 Obrigado.